Olha isso pessoal, aí os pintos pra venda aí, pra ração aí, uma árvore de ração, aí tem esse pintinho aí, pra vender, a R$ 5,00 a unidade, na cidade de Partilha, Pernambuco, aí botou o Vitagor na água, pra vitamina pros pintos, tem água pra sentar isso, mande eles no... Tomei graudinho já, como é que tá atuado aí? Vocês podem ver aí, ó. Tá brincando, eu tô brincando, porque eu já hoje dei um monte de saúde, 53, hoje já foi pra 60, aí, antes de ontem foi de 44. Os pintinhos tá bebendo água ali, ó, com a vitamina dentro. E tem mais, ó. Tô comendo aí, tô bem graudinho. Tudo bonito, tudo bom de criar já. Asa de ração. Vamos pra ração aqui. Vamos pra um Vitagor pra tapar os pintos. Vocês podem ver aí, ó. Os pintinhos aí, tá tudo bonitinho, tudo saudável. A R$ 5,00 a unidade, eu falo que era. Daí, ó. A R$ 5,00, na ser isso... É a R$ 5,00. É a R$ 1,00, né? A R$ 1,00, né? A R$ 1,00, né? A R$ 1,00. É esse pescocinho aí, pegado. Mas tem que ser a R$ 1,00 também. Tá tudo bom de criar. Tudo bonitinho, tá? Tchau, saudade. dê um grau aí, ajude o canal aí. Espero que você tenha gostado do vídeo aí.